Música Programa Luiz Alves na TV Aqui pela Rádio e Rede TV Net Rádio e Rede TV Net Muito bom, programa Luiz Alves na TV Assista Switch Memory Band e seus convidados Com o essencialmente, programa Luiz Alves na TV Net Um abração e estamos juntos, até lá O que você gosta de ouvir Programa Luiz Alves Eu vou fazer integrantes da Banda Suíte Memor E hoje eu vou convidar a apresentar o nosso Brasil Foi muito bom O som está ótimo Saudade da moçada pelo que tu vai contar a todos Nós estamos aqui nessa noite Que é uma sensação maravilhosa Essa postada que está aqui Estamos aí, Luiz Alves Programa Muito bom, não perco Sigam Um beijo no coração de todos Programa Luiz Alves na TV Sigam Um beijo no coração Pela Rádio e Rede TV Net Não perco Tchau 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 O incivava a festa E já me tirava a festa Per me não cantava nem a festa Segui com o cuar Segui com o cuar Já quando a minha foto Segui com o cuar Já se usa più mai E prima é só E me era só E me era só A noite como eu sei La prima volta É l'ultima A CIDADE NO BRASIL 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 O programa Luiz Alves A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o meu maior momento de vida Feliz de ter feito parte dessa jovem guarda linda Que nós tivemos no Brasil E por isso estou aqui hoje Falando da jovem guarda na rede TV NET Alô amigos do programa Luiz Alves na TV Na rede TV NET Eu sou Ronald Antonucci dos Vips E tenho enorme prazer em estar no vosso programa E ouvindo as músicas deliciosas da jovem guarda Um beijo para vocês Alô amigos do programa Luiz Alves na TV Eu quero convidá-los todos O programa Luiz Alves na TV No quadro Jovem Guarda Eu, David Dino Os Vips, Martinha e Vanderlei Cardoso Acompanhados pela banda de apoio Sweet Memory Conto com vocês, tá bom? Até lá! Vamos cantar com a gente Vamos cantar com a gente Coruja O nome que eu dei aquele alguém Que passa e nem sequer olha ninguém Pensando que é a dona do lugar Do lugar E daqui a pouco a gente vai gravar, fazer uma gravação Para revisar Pela rede TV NET Alô galera, ovelha Programa Luiz Alves na TV Pela rede TV NET Pela rede TV NET Assista que você vai ter um bom gosto de entrevista Vem aí o repórter Vem aí o repórter O repórter Luiz Alves Pode entrar o Luiz Alves Quero ver Aplausos Eu sou Luiz Alves Do programa Luiz Alves Na TV Aqui pela rede TV NET E Estamos aqui Pronto? Estamos aqui com o Marcos Filho Ele é ator Escritor Acadêmico Jornalista Recém formado Está cobrindo esse evento Ele faz parte da diretoria agora do Instituto Molinha Faz parte da diretoria do Instituto Molinha E está cobrindo esse evento maravilhoso Hoje 20 anos sem Molinha Aqui no Teatro Olido É isso? Oliz Alves Hoje bem Ele veio diretamente do Rio de Janeiro Para prestigiar esse evento Temos aqui também O Paulo Pastela Esse ator que interpreta O Chaplin Há quantos anos já? Há 40 anos Interpretando o Charlie Chaplin Essa aqui quem é? Sou a senhora Secretária do Molinha Muito bem Essa do meu lado esquerdo Quem é? Oi Muito bem É a sua bolinha? É Legal Olha lá a bolete Vem cá bolete Vem cá Vem pra cá bolete Olha pra câmara número 5 Olha você É o programa Luiz Alves Da TV Molinha Da TV Tá certo Daqui a pouco E voltamos Agora Qualquer 200 Quantas bolinhas tem na sua blusa? Tempo Ae Nossa bolinha Está na hora de você entrar na linha Bolinha Oi Obrigado Agora Muito obrigado Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Voltamos Aguardem Alô amigos Eu também estou aqui na Rede TV Net Programa Luiz Alves Sou eu Flau Fontana Fica aqui hein Fica aqui hein Aba De Deus Ae De Deus É Fantasma Vem cá Em seguida Sento Vem cá De Deus É E É Sucesso 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 Ô Cдыna Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço aqui no Anjo do Máximo e um abração especial ao meu amigo Luiz, gente boa, Luiz da NET. Eu, um abração pra vocês, a gente entendeu? NET, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Meu turismo, o alegre vai ser, pois você tem ensaio pra você. É isso aí, Luiz, a primeira namora. Falou, Luiz. Olá, tudo bem, galera? Eu tô aqui no programa Luiz Alves, na TV, e fazendo o quadro Jovem Guarda. Pra quem não lembra, da dupla Dany e Tino, eu sou Tino, ex-integrante da dupla. A gente separou, eu tô seguindo minha carreira solo, como Eliott Tino. Até tava falando com o Luiz de Eliott, eu gravei como Eliott, e Eliott Tino, né, que une também o nome da dupla Dany e Tino. E o grande sucesso do Dany e Tino, Coruja, né, que vocês todos devem conhecer. Coruja, você agindo assim só faz um tempo, pois chegará o dia em que... E tamo aqui, junto com o Luiz Alves, na TV. Legal, galera. Eu também estou no programa do Luiz Alves, na TV. Eu sou o Newton César. Obrigado. Eu sou Luiz Alves, do programa Luiz Alves na TV, aqui pela rede TV NET e convido todos os NET espectadores para ficar sempre ligado na rede TV NET, porque nós vamos passar música. Eu, Fábio Estela, também estou aqui na rede TV NET, ao vivo e a cores, ok? Obrigado. No quadro, no quadro Jovem Guarda. Alô, amigos, eu sou o Júlio César e quero caracterizar a Jovem Guarda pelo trabalho maravilhoso que fizeram durante o tempo da carreira. E eu estou aqui, eu comecei depois da Jovem Guarda com a música. Vou te buscar, Maria, onde estiver tu, muito além, longe daqui. E assim vem o outro sucesso, né? E eu parabenizo a vocês aí da Jovem Guarda pelo sucesso que daqui pra frente vai continuar em evidência. Um grande abraço a todos. Então, gente, eu quero dar os parabéns ao Luiz pelo programa na rede TV NET. E é um prazer enorme estar com vocês. Júlio César, um abraço a vocês todos. Agora, lembrando, né? Programa Luiz Alves na TV. Jovem Guarda pelo sucesso. Jovem Guarda pelo sucesso. Jovem Guarda pelo sucesso. Eu vou cantar Eu vou cantar Cansar Alô meus amigos queridos, aqui é o Luiz Ayrão Vamos relembrar sucessos do nosso repertório E músicas inesquecíveis como essa Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra Pela rede TVNED Assista que você vai ter um bom gosto de entrevista Oi pessoal que acompanha o programa Luiz Alves na TV Um grande abraço, estou muito feliz hoje aqui No Edcarnes E agradeço de coração Tudo que esse fã-clube maravilhoso fez por mim Um grande abraço e Deus abençoe todo mundo Os artistas da Jovem Guarda Programa Luiz Alves na TV Aqui pela rede TVNED No quadro Jovem Guarda Hoje nós estamos... Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Vocês estão com beguicinha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, tudo bem, agora foi bom Feliz de estar aqui hoje com vocês Muito feliz Boa noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.